Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, mostrar uma estratégia show de bola aí de CV10 Utilizando os moncegos, com duas estratégias diferentes, utilizando eles aí que você pode usar aí que você vai passar o carro geral Se você gostar, não esquece de deixar o like, o like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Vou mostrar como foi executado, essas duas estratégias são muito fortes Se você pegar a moral de utilizá-las aí, você vai dar altos PT Espero poder te ajudar aí e você imitar bastante aí nos ataques É só dar umas treinadas, pé de desafio aí e dar umas treinadas aí, você pegar a moral de utilizar Que não vai arrepender não, o ataque é forte demais e dificilmente dá merda Esse slayout assim ó, é daqui slayout que a gente bate o olho e já vem a estratégia na mente É verdade Porque esse aqui, olha aí, as torres do mago todas juntas aqui ó, e TI algo único Então pra atacar com o mocego aqui é muito top Poderia ser com o dragão, também tava com o dragão aqui ó E dropava o mocego aqui ou aqui ó Só que eu preferi com o pé bobate Porque eu entrando com o carro aqui ó Olha aí, eu pego todo o astor do mago E aqui ó, eu entro com o mocego aqui ou aqui ó Aqui eu entrei aqui com o mocego E o mocego acaba com o áudio É importante essa entrada aqui ó, pegar essa região toda E já era Não adianta você querer entrar aqui ó Tá vendo, entrar aqui o carro, olha onde tá o CV Se você querer entrar aqui ó Soltar o carro aqui, o carro vai fazer isso aqui ó Vai entrar por aqui no compensa ó Então o jeito aqui mais top era aqui ó Não tinha perigo da TI abrir o carro E você já pegava castelo, pegava rainha, pegava todas as torres do mago E o mocego detonava ó, nessa lateral ó Então quando vem esse tipo de layout assim Quando tiver muito torre do mago próximo Você sempre dá prioridade de entrar Onde você pega o maior número de torres do mago Porque é ela que é o pesadelo dos mocegos Você entendeu véio? Porque se não ter cuidado elas matam os mocegos Aí dá merda Aqui é bem simples ó Eu afumilei aqui com o baby ó Pra minhas tropas não rodar Soltei um GG aqui ó, um gigante E soltei um mago Pro mago pegar esse aqui ó Pra mim entrar com a peca nesse quartel negro E a peca vinha pra cá ó Aí eu entrava com a outra peca aqui E elas vinha aqui pra dentro E entrava junto pro carro Pra me pegar essa região aqui ó Eu pegando essa região aqui ó Já era, o mocego aqui ó Deita e rola Então é bem simples Quando for o item tomar Cuidado porque se for alvo múltiplo Tem que congelar ó Senão o hippos não cego Olha ali, tá vendo? Porque eu pegando essas cabanas A peca bate A peca vem pra cá ó Ó o baby ali pra afumilar Pra não deixar as tropas rodar pra ali ó E eu entro com o bonde agora A peca bate nessa mina e vem pra cá Agora entra tudo junto ó Já entrei com o carro Ó a peca não vai rodar Ó o mago O mago imitou ali ó Ó agora abrindo aqui O bonde vai entrar pra dentro ó Não tem pro onde as tropas rodar Ali o carro abrindo E é top O carro abre toda essa região ó Ali o castelo vai sair O castelo saindo Quando eu pegar o castelo Eu já posso entrar com o mocego aqui ó Porque já não tem torno do mago E não tem um castelo mais E já era Esse ataque é muito forte Sabendo utilizar aí ó Entrando do lado certo Dificilmente dá merda É muito muito forte mesmo Eu entrei com Os mocegos ali ó Porque a minha rainha tava aqui ó Pra proteger da rainha Eu usei o gelo aqui ó Nessa TI Porque ela ia matar a rainha E umas peca Aí eu utilizei na TI aqui ó Mas aqui não tinha necessidade de usar Usar gelo Pra proteger o mocego Era que é só pra proteger as tropas mesmo Olha aí PT super fácil Olha os mocegos Todos vivos ó E já era ó A rainha agora pega a X besta Só tem mais essa torre arqueira Que mata os mocegos ó Já era ó Aí PTzinho tranquila Nem utilizei o poder Da rainha e do rei É o bichão mesmo hein doido Foi swag Rei e rainha ó É muito top esse ataque É fortíssimo Pode usar aí tranquilo Que você vai PTzar aí ó Tem menos cuidado com o torre do mago E TI múltiplo É GG Nesse Tipo de layout assim ó Se você for atacar Com o pé bobate Tem um perigo de não dar certo Não Porque mesmo que o torre do mago esteja junto aqui ó Mas o centro de vida tá lá no centro E se você fazer uma entrada aqui ó Com o carro Com as pecs e o lançador Tem um perigo do Das suas tropas rodarem assim ó E não vir aqui pro centro E o IATI Abre o carro Então é mais complicado Com o pé bobate Aí esse aqui eu usei o drag bate Porque Eu pegando lá As anti-aéreas E as torres do mago Estão juntas E essa lateral aqui ó E o centro É TI alvo único Se fosse múltiplo Já era mais complicado Mas como é único ó Fica de boa Eu posso entrar com o roncego Aqui ó Só tendo aqui Eu posso entrar com ele direto Eu entrei com ele aqui no centro Aí o que que eu fiz Só tem um baby aqui ó Pra não deixar o rei vir pra cá Porque eu queria Pegar essa lateral aqui ó Com o rei e a rainha E entrar com o mocego E entrar com o dragão Nessa outra lateral aqui Pra pegar as torres do mago E essas anti-aéreas Se o dragão Rodasse aqui Dava de boa Porque eu ia entrar com o mocego Aqui no centro E o mocego pegava o centro Mas se o dragão Entrasse aqui pra dentro Tava de boa também Eu ia entrar com o mocego no centro Porque a XB já tava tudo terrestre Olha aí Tudo terrestre ó Aí o ataca era Que tava de boa Aí eu preferi entrar aqui Nessa lateral aqui Com o dragão Por causa desse dispersor E o dispersor tava apontado pra cá ó E esse aqui já tava pra cá Era mais complicado Eu fazer uma entrada aqui com o dragão E afunilar aqui com os heróis Observa Tava mais de boa Esse aqui atrapalharia Mas não era muito Que eu ia entrar com o mocego aqui ó Aí então Funila essa lateral Porque ele dispersou Que já entra nas costas dela É Aquela questão A funila Pra onde você quer Que as provas rodam Pega O rei e a rainha Pegam isso aqui ó Aí fica de boa As TI Não precisa preocupar Porque é alvo único Se fosse Múltiplo aqui ó Já era mais complicado Porque Não daria pra usar o mocego aqui ó Ó Aquele baby ali Eu suicidei ele mesmo Que eu sabia que ele ia morrer ó Mas só pra não deixar o rei Vim pra essa lateral E aí Ele e a rainha Vim pra cá ó Ó Aqui o rei Tem muita vida Ele vai distraindo A rainha pega isso aqui ó Vai pegar essas duas Tordomaga E vai descer Ó Pegou um antiaérea E não assona o castelo Porque se assionar o castelo Já não dava Pra mim pegar Todas essas defesas Ó A rainha desceu Tá vendo a rainha Vai pegar todas essas defesas aqui ó E ali eu já entrei Com o dragão E os balão E utilizei o balãozão Nessa lateral Pra pegar Essas defesas aqui E os mocegos E O balãozão pegando aqui Tem uma chance Do dragão Vim pro centro Tem um risco De entrar com Com os mocegos Aqui no centro ó Porque Como tem dragão É aéreo E se tiver Bombinha vermelha Aqui no centro E eu jogar Os bat É perigoso As bombinhas vermelhas Ripar os 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 mocegos Mas eu congelei Saiu Saiu a bombinha Tá vendo Saiu a caveirinha Aéreo Mas o dragão Pega as caveirinhas E eu perdi Muito o mocego Mas o mocego Ajudou demais Ali no centro E agora É só finalizar Ainda tem um dragão E aqui foi Swag E balãozão Nem precisou Eu abrir Ó A rainha O rei Fez o papel Aqui ó Top Agora já era O balãozão Só ficou Essa Essa torre arqueira Eu vou usar Só um Acho que eu não sei Se eu não lembro Se eu usei esse gelo Eu acho que foi Swag Gelo E balãozão Olha aí Estratégia de boa Analisando bem E tendo os cuidados O lado de entrar Você consegue dar PT Muito fácil Com drag e bate É muito forte Se eu não sigo No CV10 É show de bola Ele foi Swag Balãozão E gelo Fortíssima Essa estratégia Pode usar Tranquilo Então é isso aí É duas estratégias Muito fortes Que você pode Estar treinando Se você Curte mais Ataque terrestre Você usa Péboa bate Se você custa Ataque aéreo Você usa O drag e bate É só você treinar Eu recomendo Você utilizar As duas Treinar Pede desafio No seu clã E treina Vê qual Que você Sai melhor Se você A que você Executa melhor Que vale a pena É muito forte E praticamente Dá certo Pra Atacar Atacar Qualquer layout Não esquece De deixar o like O seu like É muito importante Pra divulgação Do canal Inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha Com seus colegas E falou Tamo junto É nóis E você não é inscrito